Vem com a gente Aqui embaixo o clima é diferente Cabeça leve e positiva Chegamos nos Évora Estrada! Chegamos aqui em São Paulo Hoje é quinta-feira, a gente faz um show aqui do UOL Aí a gente segue amanhã, sexta-feira Pra Porto Alegre E depois a gente volta pra São Paulo Domingo, day off, segunda-feira A gente faz o lançamento do baile da Vogue Semaninha aí boa, né? Do jeito que a gente gosta Então vambora Que esse é o Évora Estrada Música 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 Agora você já viu o cabelo mais bonito que esse aqui Não, mostra pra mim Esse é o estilo que eu vi O nome disso aqui é Porra, aí puxou, aí puxou o rinho Cabelo de Cada um tem a calopsita que merece Cabelo de, como é o nome, de sarigueta Hoje vai ferver Vai ferver Rapaz Foi a minha primeira gravação de sarau Mais um sonho aí realizado Vai ficar bacana Trabalho lindo, bem produzido Só música boa E eu tô feliz Pense pra caramba Ah, vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Dá um velho susto, né Felipe Dá um velho susto, tá mara E aí E aí Certo E aí E aí E aí E aí E aí Estão gravando? Hoje é o lançamento do CarnaWall Que é um evento que a gente faz já há 4 anos aqui em São Paulo Que é sempre uma prévia do Carnaval Uma semana antes do Carnaval E tem várias agências aqui em São Paulo E vamos botar a galera pra ferver aí E já antecipar, né? Essa folia romântica que a gente olha aqui Vem com a gente Aqui embaixo o clima é diferente Cabeça leve positivamente E o corpo chama pra dançar, dançar, dançar Simplesmente Você se entrega inconscientemente A rua é vip, é pop, é a pele e sente Essa vontade de dançar, dançar, dançar Ei, 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 é difícil controlar Ei, ei, eu tô...